Bora fazer o evento sazonal. O que tem aqui no Super 7? Uma roupa de alienígena. Não quero. Super 7 já tá cancelada essa semana. Mas parece que quando você pega um trem, aparece outro, né? Então, às vezes, compensa fazer pra você liberar outra coisa, né? Pelo que eu entendi, é assim. Hoje, a gente vai pegar o passe do backstage e, se o negócio ficar divertido, a gente pega o Tuscan. E, provavelmente, hoje a gente vai pegar também o Salem S1. Olha só, vamos começar aqui pelos mais fáceis. Tira uma foto de qualquer carro da Rúnegan. Isso aqui. Já tô vendo que vai ser easy, né? Entra aqui, aperta select, procura os carros da Rúnegan. Qualquer um. Esse aqui é o mais bonito, na minha opinião, velho. Esse aqui é bonito. Mano, o Series S e o gráfico é bonito pra caramba, velho. Pronto, esse é o mais fácil. Qual que é o próximo aqui? Placa de perigo. Ah, eu sei qual que é. Esse aqui é lá perto da igreja, né? Bora lá, então. Deixa eu marcar aqui o ponto. Vamos ver se eu dou conta com esse carro. Vou colocar aqui só os eventos. Ué, cadê? Não tá marcando? 138. Olha, deu certo com esse carro aqui. Nem tunagem tem ele. Ó, então qualquer carrinho consegue aí. Qualquer carro classe S1 aí, compartilhado, minha tunagem que você tem aí. Consegue fazer de boa isso aqui. Qual é o próximo aqui, gente? Essa área de velocidade aqui. Noob Null. Essa aqui é a... É... É com a deck mono, né? Deck mono, ó. Ah, esse aqui tá muito easy, gente. Tunagem tá compartilhada. O nome da minha... O nome da minha gamertag vai estar aparecendo aí na tela, tá? Vamos ver o próximo aqui, gente. É um radares. Aqui tem que passar a 265. Só isso? Vou começar daqui, Zé. Deixa eu marcar aqui o ponto. É 265. 265. Beleza. Esses carros entrando na frente complica a vida nossa, né? Esse aqui é o Edição Forza, tá? Quando tem a plaquinha preta ali, a Edição Forza. Esse aqui é o Vulcan. Tonagem tá compartilhada. Inclusive, essa tonagem aqui é top na classe S2, tá? Corrida online. É mesmo, a loja do Forza Tom. O que é que tem aqui? Ah, tem um Corolla. Eu não sou muito fã disso aqui, não. Deve ser raro, né? E tem o Golfão R, que carro aí pra quem quer colecionar. Mas eu não gastaria meus pontos aqui, não. Eu procurava esse carro no leilão. Vamos ver o próximo aqui. Ah, agora as corridas, né? Vamos fazer essa corrida aqui pra nós pegar essa boina. Nossa, cara. Eu tô doido pra pegar essa boina. Bora entrar aqui no evento. Olha, eu compartilhei a tonagem desse Jaguar XJS em 1990. Nossa, mosca. Hoje eu tive uma ideia massa, velho. Hoje eu tive uma ideia massa. Hoje eu peguei... De ontem pra hoje, né? Eu percebi que a muriçoca tava vindo pela janela, não é mesmo? Aí o que que eu fiz? Eu peguei, abri a janela, botei o ventilador em cima aqui da mesinha do computador, soprei o vento do ventilador pra janela, Deu uma refrigerada e eu peguei uma máscara e fiz ela assim, ó. Ô, porra. Aí eu dormi, cara. Aí ficou de dia, porra. Ô, fiquei igual aquele povo rico da novela, né? Aquele povo rico da novela aqui, que porra. Bora. Rapaz, aqui em casa ou você fecha a janela pra dormir, aí você não dorme, você desmaia de tanto calor. Ou você deixa a janela aberta, aí diminui um grau, aí você acha que tá fresco, mas tá quente ainda. De quebra as muriçoca, arranca seu sangue todinho. Um véio, um véio, eu tava lá no restaurante do meu cunhado, né? Aí um véio falou, é, não sei o que, você tá forte aí, indo pra academia, eu quero ver você lá, doando sangue, quero ver você doando sangue. Aí eu falei, rapaz, eu dou o sangue a todo dia. Aí o véio ficou calado. Você vê o tanto de muriçoca aqui, que vem aqui no meu quarto aqui. Praticamente eu tô doando sangue todo dia, doador. Pode me dar a carteirinha aí. Doador. Boa tarde, DT. Tá doido, rapaz. Não, aqui meu irmão. Aqui toda muriçoca que eu, que eu mato, eu olho a mão assim, a mão tá vermelha. Ah, é doido. Eu vou, vou colocar uma, tem um negócio que é tipo assim, sabe no, no, no açougue, no açougue não tem aquela carne seca, que fica do lado de fora, numa, num quadradinho, que tem tipo uma, uma telinha, aquela telinha lá, vou botar bem na minha janela. Eu fiz isso lá na Bahia, e não entrava nenhuma. E era massa, que ela ficava bem na, na telinha lá. É, eu ficava um monte. Eu metia baigão. Tome. Matava tudinho. Vou fazer isso. Pô, eu fazia isso lá na Bahia, ficava cada besourão. Já cheguei com o Muka, contando mentira na live. Ave Maria. Pelo amor de Deus. Tô falando a verdade. É, rapaz, Bahia é bom demais, mas lá é besouro pra caramba. Lá tem 1500 habitantes. Aí uma casa, e arredor de sua casa é puro mato. Só mato. Evento concluído. Ó o que que a gente ganhou, véi. Que diagem, parece um Pokémon. Parece um Pokémon aquilo ali. Ó, concluímos aqui 50% já. Ó lá, já pegamos o backstage, 77% aqui, ó. Falta, vamos levar essa salinha aí. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Pô, esse Renault aqui, tem um cara só que botou esse carro no top 1 da classe B. Não sei se ele bugou, ou se... Ele deve ter escondido a tunagem. Vamos fazer o evento desse carro aí. Vai, S2? Olha o reflexo do sol no carro, Zé. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar pra mim e bater. Bora entrar aqui no evento. Solo. São, ó, três corridas com ícone branco, tá vendo? Tem que fazer as três corridas com ícone branco, Zé. Ah, é um evento de Bugatti? Olha, tem Divo, tonagem compartilhada. Ah, tem o Chiron compartilhado e tem o Veiron compartilhado. Eu vou de Divon. Ai, ai, eu tô esperando muito a chuva. Oi, Buu. Oi, Buu, beleza? Nossa, olha que lindo aquele horizonte. Meu amigo. Olha lá os caras, tudo morreu. Tudo morreram. Bora. 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 E agora? Nossa! Essa curva aqui é perigosa E aquela próxima ali Tem que ter coragem Mano, jogar 60 frames é vida É bom demais Empolguei BK? Show! Evento concluído Ganhamos o Peugeot Que eu não sei se é top Qual que é o próximo agora? Tá fácil, né? Pelo menos tá fácil Esse aqui S2, beleza Comprei o... Já comprou, Dani? Aqui é só tração traseira, é? Gente, pra esse evento É tração traseira, né? Então eu compartilhei a turnagem da McLaren Senna Que todo mundo ganha esse carro, né? Não é possível Bora correr aqui Pelo amor de Deus Essa aí foi boa, Checão Pois é, o Drive Club Ele tem aquele monte de efeito de chuva bonitão É porque ele não precisa gastar memória Pra mundo aberto, né? Meu consagrado Ele não precisa... E assim... É... Se eu fosse a... Os donos da Sony, velho Eu compraria os direitos do... Daquele jogo que vai sair o Test Drive, mano Pra eles terem uma opção de jogo com o mundo aberto Porque o Forza Horizon tá bombando, velho Forza Horizon tá bombando aí E a... E o pessoal lá do Playstation deveria comprar o... Investir na física, né? Eu não sei não Acho que essa física desse Test Drive aí, velho Só um minutinho, Victor Bora, bora, bora Gente, que horror Mas é muito bonita a chuva do Drive Club Mas o jogo é limitado, né? É que nem o Forza Horizon 1, né? Forza Horizon 1 pra época dele É um jogo bonito demais Gráfico, tudo, efeito Só que ele não era mundo totalmente aberto, né? Porque ele não dava pra entrar no meio do mato Que nem aqui, ó Eu posso entrar no meio do mato É que não tem limite, né? E lá tem os limites Por isso que lá é um jogo... Pra época dele é um jogo excelente Excelente Não tinha jogo pra bater Ele em 2012 Forza começou em 2012 pra cá Destruindo a concorrência Né? A concorrência tá viva ainda Mas não conseguiu bater, não Isso aí nós vamos ter que concordar, né? Evento concluído Ó, ganhamos o Ferrari Dino Meu, é só o carro feio, hein? Ó, acho que já fizemos 80% do festival Ó, ganhamos o Salim Ganhamos o Salim Agora é o quê? Agora é o Forza Town Se o Forza Town for de boa A gente faz ele Vamos fazer ele Ah, adquiri piloto Aquela Mercedes, né? Mercedes-Benz A Evolution 2 Vamos pegar ela aqui Minha garagem tá cheia de novo, cara Essa garagem minha só anda cheia Eu tenho a tonagem dela, cara Aqui, ó É essa aqui É essa aqui Adquirimos o carro Qual é o próximo aqui? Ganhou um total de 3 estrelas No radar de velocidade Ah, tem um radar de Ashimor, né? Deixa eu colocar aqui O radar de Ashimor é o mais de boa A média dele 225 Eu acho que esse carro consegue chegar a 225 225 Bora A tonagem tá compartilhada De boa, de boa, de boa Abatei de boa Cadê? Aqui 300 Qual que é o próximo? Taís, hein? Ganhei 6 habilidades de corrida limpa 6 habilidades de corrida limpa Beleza Vamos fazer a corrida aqui Nesse circuito aqui Que é pequenininho Bora entrar aqui nessa corrida aqui Pode ser Vamos Eu vou deixar eles passarem O que é isso? Ganhei alguma coisa ali, cara Não sei o que Corrida limpa Olha lá, tá vendo? Corrida limpa Corrida limpa de novo São quantas? São 3, né? Acho que não precisa nem ficar ultrapassando, né? É só fazer a corrida aqui sem bater em nada Aí, ó Conseguimos Vou mandar um recado pra galera do YouTube Beleza? Alô, galera do YouTube Se você não é inscrito no canal Se inscreve Já deixa o like Ativa o sininho Para não perder nada Aqui você encontra A ousadia e alegria No Forza Horizon 4 F1 e outros jogos Tamo junto Deixa eu ver Ah, 20 milhas, né? Agora tem que andar por 20 milhas 32 km Ai, ai Eu sabia que ia ter isso, né? Nós vamos ter que fazer golias Eu vou fazer golias aqui Mas se você quiser Você pode ficar andando pelo mapa aí Que não dá nada não, Zé Vamos lá, gente Eu vou fazer aqui na hora que aparecer É... Eu mostro aí, né? Vou dar a volta aqui Vou cortar Ó, conseguimos, hein? Conseguimos aqui Não precisa terminar o evento Show de bola A tonagem da Mercedes está compartilhada Essa bicha aqui até que é boa pra segurar, velho Gostei desse carro aqui Olha só, concluímos aqui, hein? Olha só, gente Concluímos O evento está com pouco carro legal Mas está muito, muito, muito fácil, velho Pra quem não tem muita coisa pra fazer aí durante o dia Isso aqui está muito easy Agora vamos esperar o próximo update, né? Que é na... Na semana que vem, né? Deve aparecer o próximo Vamos ver o que tem aqui nos bastidores Ô, velho Dois carros Eu não... Ué, eu achava que esse carro aqui tinha na loja pra comprar Velho Eu prefiro esse aqui, mano Esse aqui é top Mas todo mundo acha ele Eu acho que esse aqui é mais raro Eu vou nesse aqui Eu já fiz o vídeo, né? Da lista de carros que compensa pegar aqui Já está no canal Show de bola Terminamos aqui o evento sazonal Todas as tonagens são compartilhadas Tchau, 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 tchau